Então quando você tiver um acorde sus, usa o mixolídeo. Você fala, Matheus, mas tem a terça maior no mixolídeo. A terça maior é uma tensão. Você quer deixar a sua música um pouco mais moderna do que ficar fazendo sol 7? Ficar quadradinho. Se você tiver um sol sus, aí tem um sol sus bemol 9. Então você já consegue mudar a harmonia. Do simples, você já começa a buscar sonoridades com o acorde. Em vez de usar um dominante simples, usa o sus no lugar. Em vez de usar só o 7 para dó, usa só o sus e vai para dó. Aí, ó. Eu estou fazendo um sol mixolídeo, que é todas as branquinhas. Eu estou fazendo sus aqui, a quarta aumentada e a terça aqui. Então o sus é um acorde bem bacana, quando vocês forem reharmonizar. E aí, ó.